Hoje nós vamos revisar todas essas compras que Deus me deu pro Oxão Música E vocês não me ajudam, ok? Quer ver, quer ver, quer ver? Só vale se levar a mão em cima, ok? Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Olha, eu quero chamar o pessoal da televisão, da TV Bahia, do Correio Vamos fotografar essa pipoca linda aqui Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Eita! Quer me ver, quer me ver, quer me ver? 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 Vem, tá feliz! Levanta a mão e dá um gritão! Agora com a pantomimia, a genia e tudo Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL